Eu preferia que ele não tivesse relacionado com ninguém. No episódio de quarta-feira do Encontro com Patrícia Poeta, os familiares dos finalistas do BBB24 são os convidados especiais. Além de Manny, esposa de Davi, também participam do programa A Mãe de Isabelle e A Mãe de Mateus. Quando questionada sobre os relacionamentos de seu filho na casa, a Mãe de Mateus optou pela sinceridade e expressou que preferiria que ele não tivesse se envolvido romanticamente com ninguém durante o reality. Ela explicou que estava preocupada que os relacionamentos pudessem prejudicar o desempenho do filho no jogo. Eu preferia que ele não tivesse relacionado com ninguém. Preferia que ele tivesse seguido o que ele tinha me falado antes de entrar na casa. Eu achei que podia atrapalhar bastante. E aí depois, com a Isabelle? E aí nessa reta final, foi bem na reta final, nos últimos minutos do segundo tempo mesmo. Eu acho assim, o que ele decidiu pra mim, eu confio muito no meu filho, ele é um homem de um coração maravilhoso. O que ele decidiu é ser embaixo, sabe? Aham. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.